Música 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 Fala moçada, tudo leisinha, joinha, nóis, travões, André Dias na área E hoje moçada, graças a Deus, chegou a peça do carro Graças a Deus, não estava mais a esperar, gente Vamos lá pegar essa peça lá E vamos ver agora, tem outra parte chata Dessa novela, dessa peça aí Chegou a peça, precisava chegar a peça para poder agendar um dia com o mecânico Agora chegou a peça, tem que procurar para o mecânico que dia que ele vai poder trocar essa peça Vamos rezar para ser essa semana, porque senão nós estamos lascados Já estamos gastando mais óleo do que gasolina Ah, o carro bebe, bebe, mas está bebendo mais óleo do que gasolina Tanto ano está indo para o asfalto, gente do céu Mas graças a Deus, o papai te abençoou, já chegou a peça Agora sim, bora lá na Vesa buscar essa peça Para ver se nós conseguimos trocar essa semana Vem comigo, bora lá buscar essa peça Simbora moçada Você moçada, vamos dar um problema na Vesa Buscar essa peça, graças a Deus chegou Nossa, faz hora, hein Quinze dias de espera, moçada Vocês que estão acompanhando o canal aí sabem que a gente está nessa saga aí atrás dessa peça Já vai para quinze dias hoje Meus caras são pontual, hein Falaram que quinze dias chegava e chegou mesmo Vamos ver, né, o que Deus prepara para a gente aí Uma coisa eu tenho certeza, quando a gente fala que é Deus que vai preparar as coisas para a gente, só dá coisa boa Não tem como ser coisa ruim, não Estou pensando, sinceramente, em dar uma ajeitada nesse carro Bem ajeitadinho, deixar ele filé Vamos ver se eu vou passar ele para frente Se eu vou sortear ele quando a gente bater 100 mil inscritos Não sei Deixa aí nos comentários o que vocês acham melhor aí A gente está com a ideia de chegar nos 10 mil inscritos desse ano aí Graças a Deus, essa semana deu bastante inscrito Postei uns videozinhos novos aí O pessoal tem assistido, aumentou bastante de inscrito Obrigado a galera nova que está chegando aí Se embora, rumo aos 10 mil inscritos Ai, ai, último dia do mês de julho Amanhã já começa o nosso mês de agosto Rapaz, tomara que esse mês venha repleto de serviço para nós aí Deixa eu falar para vocês, hein Esse mês, esse mês deu trabalho, hein Esse mês, o bagulho ficou arrochado, hein Teve bastante serviço, mas Muito serviço para receber com 30 dias, né Então, acaba que a gente passa a virada do mês Meio Daquele jeitão Agora gastando um pouquinho com o carro ainda Mas tá bom, não dá para reclamar não Pelo menos tem serviço Semançada, estamos quase chegando aqui já na Naveza Bora pegar essa peça e correr atrás aí de Conseguir instalar ela essa semana ainda Se Deus quiser Vamos ver o que Deus prepara para nós aí Tempio meio estranho hoje em Campo Grande Mas sou bem friozinho Agora já tá com 21 graus Já dá uma esquentada boa Ó, o vento meio gelado ainda E aí, como é que tá na cidade de vocês, hein Comenta aí Último dia do mês de julho De 2024 Amanhã já estaremos no mês de agosto Famoso mês do cachorro louco O mês de agosto não tem muito boas lembranças não Mas esperem Deus que esse ano seja um ano bem melhor Um mês ótimo De muito serviço, muito trabalho para nós E de muitos inscritos no canal Se Deus quiser Esse ano vamos chegar nos 10 mil inscritos Semana aí a gente vê mais de 100 inscritos chegando aí Obrigado aí aos novos inscritos O Pai de Seu abençoe sempre com cada um de vocês aí Obrigado pelo carinho aí Pelo prestígio E se embora, moçada Arruma os 10 mil inscritos Se Deus quiser Ford Navesa Maravilha, viu Traz ali, ó Simulizão top ali da Ford, ó Ford Navesa Concessionária Ford Campo Grande Passar a pegar a nossa peça ali E bora que deve ser feliz, né moçada Moçada, chegamos aqui na Navesa Fazer o retorno ali Bora, bora Pegar a nossa pecinha e ser feliz Se Deus quiser Bora, meu povo Tira o pé do freio Moçada Chegando aqui, graças a Deus Chegamos Moçada, graças a Deus Tão aí Doze, doze, doze Vamos pôr pra frente ali Pra não dar ruim, né Tô afim de levar a multa lá na Navesa, não Nossa, olha essa nave ali, gente Meu Deus Tchau, moçada Tchau, moçada Tchau, moçada, estamos aqui na Ford Navesa Pegar a peça lá Graças a Deus, nós falamos Vamos ver se nós conseguimos Vamos instalar esse trem hoje Bora, bora, bora É isso aí, moçada Estamos aqui na Navesa, né Acabamos de ceder na Navesa aqui Não pode gravar lá dentro, tá moçada Tem que pedir autorização Vamos só Então vamos gravar aqui fora, ó As pecinhas chegaram aqui, ó Originalzinha, graças a Deus O grande pega, moçada Deixa eu virar a câmera aqui Pra vocês verem melhor aqui Pera aí, vou virar a câmera Moçada, chegou aqui, ó O grande pega Vem até um suportezinho aqui Pra remover a peça e tal Só que eu vou ter que Trocar fora aqui da Navesa Porque eu vou falar pra vocês, moçada Você não tá entendendo Ó, retentãozinho Zero bala aqui, ó Mas viu muito Viu o fit completo aqui Não veio só o Olha que top Baratinho, moçada Duzentos e vinte e nove Eu achei muito barato Porém Deixa eu virar a câmera de novo Pra continuar nessa prosa aqui Eu achei muito barato Moçada, a peça aqui na Navesa Tipo assim Nem compara com a outra peça E por ser original Achei barato demais Comprar essa peça aqui Porém Ah, e nem tudo são flores, né Pra trocar aqui Essa peça aqui na Navesa O rapaz me cobrou Dois mil e seiscentos reais Ficou um valor meio puxado Pra mim, entendeu? É Como vocês sabem, né, moçada Eu comprei esse carro aqui Que era um sonho meu, né Ter um carro desse Lógico, a gente tem que fazer Manutenção Fazer a manutenção das Mucinética Deu o B.O.A. no câmbio Na parte do câmbio, né De retentor do câmbio Porém, moçada Eu não achei que ia ser tão caro Pra trocar uma peça Isso é louco Então eu vou ter que Correr o risco de novo De trocar fora aqui Porque Dois e pouco Pra trocar uma peça Eu achei Muito fora da minha realidade Entendeu? Então Eu não sei o que eu faço agora Eu vou Vou ver o que eu consigo fazer Porque eu nem tenho esse dinheiro Pra fazer essa Essa troca Dessa peça aqui Mas é isso aí Vamos tentar achar um Mecânico bom aí Que a gente consiga fazer Essa substituição aí Um pouco mais em conta Você que é daqui de Campo Grande Que assiste o canal aí Deixa aí nos comentários Onde você indica Pra eu trocar essa peça aí Isso vai me ajudar bastante Isso aí, moçada Peça Peça já está comigo aqui Então agora simbora E vê se a gente consegue Achar um lugar pra trocar essa peça Beleza? Obrigado a cada um de vocês Que estão até agora aqui no vídeo Obrigado pela paciência Pela audiência Papai do céu Abençoe a cada um de vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau